E aí, galerinha do YouTube, boa noite! Esse vídeo vai para o pessoal que gosta, sabe um pouquinho da rotina da gente que já sabe da rotina de caminhoneira, mas quer saber como é a rotina de mãe, de família, de dona de casa, né? Sabadão, dia 4, aniversário. Uma filha. Tá, William, parabéns! De novo! Chegamos agora, gente, uma e meia da tarde, ele já foi fazer a especialidade dele, que é uma massinha com bacon, que eu, para a menina, esquentar a casa aqui, que aqui embaixo é bem gelado. Eu vou limpar primeiro a lareirinha, ó. Ela foi uma coisa improvisada, né? Até aqui nem foi pintada ainda ali. Só que ela, meu, né, Vinícius? Sabe a vida nossa, né? Né? Quem tá gravando é meu filho, Vinícius, né? Aquele que sofreu um acidente ali, que eu cortei pra vocês. Bastante cinza, ó. Enche muito. Dá mais esses dias que as crianças fizeram bastante fogo. Fica aí, sua folhinha, né? Aí, vamos começar por aqui, né? Primeiro passo, eu vou limpar essa lareira pra poder fazer um foguinho novo. E aí, olha aqui. Nossa, querida. Olha aqui o que eu espero a ser mamãe de casa. Oh, Deus. Oh, Deus. Ó, aqui já tá sacolada também. E isso aqui só fomos ali e voltamos, né? Mas sempre tem alguma coisinha, né? Eu comprei umas roupas ontem e também tenho que lavar elas, né? Lavar as máscaras. Vou lavar a roupa da Gabi, a roupa do Viní. O Viní já encheu o tanquinho, então já vou começar. Mas agora a curiosidade é nóis. Bater aquele rango, olha aqui, olha o que eu ganhei de presente da Mari, minha amiga, galera. Olha isso. Gostou, Viní? Não, não deu certo, né? Olha, gente, isso aqui é um cooler. Que a minha amiga Mari, que é motorista de ônibus, fez e me deu de presente. Ela disse que viu lá no Marabaco aquele cooler da Brama, que era daquele senhor que não foi ali no mercado lá, lembra? Que levou picolé pra nós, hein? Aí ela mandou fazer um só pra mim, né? Ela achou um lugarzinho aqui em casa pra ele ficar ajeitadinho. Aí eu vou dando uma geralzinha, que agora tanto o Viní quanto a Gabi estão trabalhando. Olha a coisa, ó. Apera aqui um pouquinho, né? Equipe Tribo Swag Equipe Tribo Swag Aqui é o meu terreno, aqui atrás. Bota a casa aqui de trás, de costas. Olha lá a laveirinha, ó. Ficou laçando, ó. Foguinho. Foguinho acontecendo. Aí tô vendo que ficou pra trás, que plano estranho, né? Aqui é a sacada que eu pretendo fazer a suíte, né? Agora vamos ali catar uma lenha, né? Esse aqui foi um... Como é que é? Borne? Viu? Borne do bebê. Aí quebrou o baldezinho que era o Bernardo. Vem, Maria? Sim. Paguei muito caro, finalzinho, né? E eu vou catar uma lenha. Aqui é o fúmido lá e as fósseis. Olha só, tem até os canos ali ainda. Eu vou fazer uma chapa de cimento. E conforme eu chego atrás, né? Eu vou fazer tudo de uma vez. Por enquanto tá tudo certinho. Tudo como manda a lei, né? Aqui atrás eu perdi errado o meu terreno. Eu tenho mais dois metros pra trás. Aí a minha ideia, né? A nossa ideia logo, logo, é fazer uma casinha bem aqui atrás, assim, ó. De frente pra cá, do pai e da mãe morar aqui, sabe? E daí a gente tá em nada, né? Eu chego, eu não vou nem sair daqui do bairro, né? Pra ver minha mãe, meu pai, conviver também. As crianças, igual eu... As crianças de 20 anos, né? O pai, com a roupa ali. Aqui é tudo tábua da obra da casa, né? As que tavam aí do lado, a gente já queimou. Como não vai mexer em nada do obra agora, Deus do pai, vamos quebrar essas madeiras. Tem que estar só apodrecendo aí, né? Tá apodrecendo e tudo for usar pra obra, não vai dar igual, né? Aí o pai veio esse dia aqui, esse é roço daqui que tava ali atrás. Esse é roço ali que já foi queimado. E a gente vai queimando na madeira, né? Esse madeireiro, não vendo ali que é? Vai queimando, vai fazendo... Sonomiza a lenha, de comprar lenha, né? As cabunhas, ó. Tudo boa. E o máquina velho voando lá. Vamos terminar a lavar as roupas da casa. Tem uma coisa na cozinha do caminhão lá pra tirar, pra trocar. Passar no mercado, comprar comida, essas coisas que faltam, né? A gente precisa organizar. Nossa, que doido. Nossa, que doido. Depois tem a aula na geral, né? Agora eu tirei a cima. É que é a roupa pra roubar, gente. Não repare. Eu vou separando. Como eu gosto do tanquinho, aí eu separo as escuras e depois eu venho pelas mais claras, aquelas que pegam pelo. Não adianta. Tem as melhores máquinas ali. Mas é o meu sistema, é o tanquinho, velho. E, ó, tu viu o barulhento ali, tá? Daqui a pouco, se elas quiserem, eu compro um novo, mas não tá. Quando tá funcionando, tá tudo certo. Já diz, né? O time que ganha, a gente não mexe, né, galera? Olha, gente, como é que eu faço? Aí eu só jogo lá na... Na outra máquina que vai se entrefugar, né? Aquela que era pra lavar. Não adianta. Ó, as roupas de pelo, ó. Essas que eu ponho primeiro. Entendeu? Não ponho nem sabor em pó. Só cheirinho na água. Porque essas roupas escuras, né? Não dá nem pra misturar, né? Olha, e bota um pouquinho da macia antes, sempre. Aí aguenta o barulho nas bocas. Duas e quinze da tarde. Churrasco do aniversário do William. Que ele mesmo fez, né? Uma massinha com bacon, que é a especialidade. Eu não gosto de queijo ralado. Eu já uso o queijo mesmo, assim, ó. No meio do macarrão. E tudo certo. É bem mais gostoso. É bem mais gostoso. Essa é a vida de dar uma casa. Não é fácil. Mas não adianta. A casa da gente, a gente tem que dar um retoquezinho quando chega, né? Primeiro passo, chacoalho o tapete. Arredo o sofá, limbo embaixo. Aí eu coloco o tapete novamente. Tá ali fora, tomando... Tomando um solzinho, né? Esse procedimento eu sempre faço aqui, arredo, porque... Sempre tem coisa atrás, parela, essas coisas aí, né? Esse aqui é mais complicado. Esse aqui eu demoro a tirar ele, até porque eu tenho medo de derrubar a mesa de vidro. Até o gênio aqui embaixo. Não sei o que tá fazendo. E... Aí eu... Limpo por baixo, limpo bem ele por cima e coloco as cadeiras novamente. Olha, ela vem ali no corpo, vai esquentando. Foguinho ali também ajudando. Olha aqui, gente, ó. Como é que eu faço, ó. As escuras foram todas lavadas separadinhas. Agora é só estender. Olha, não pega pelo. Não enche de pelo. Se tiver algum pelinho, já sai ali. Ó. Já vamos botar as que tá no tanquinho pra cá. Ó, pessoal, passado algum tempo, tapete já no lugar. Foi lá no passado, nas escadas, por agora. Vem em cima não mesmo. Já no fundo da cozinha, já limpei toda a cozinha em volta da lareira. E agora... Já tá finalizando, ó. Uma cercada cheia de roupa. Aqui, ó, agora as claras, né? As normais, ó. A última batida de roupa. Aí vai começar os tapetes. Economia na água também. Aí eu já lavo os tênis, já centrifugo. Junto com os tapetes ali. Eu aprendi na minha vida a economizar, sabe? Desde sempre. Desde a época que eu não tinha nem pra pagar a conta de luz. Eu nunca mais perdi o hábito, assim, de... De economizar, de saber de onde vem as coisas, quanto custa as coisas. Que um pingo de água que cai na torneira é dinheiro indo fora. E pra esse dinheiro tá ali, alguém tem que tá buscando esse dinheiro. Então é bem complicado a situação, pessoal. É bem complicado. Tem que ter muito pulso firme aí pra... Pra ser um chefe, uma chefa de família, né? Ainda mais nos dias de hoje, que tantas mulheres cuidam dos seus lares. Elas já não são mais... Já não tem mais pai e mãe. Às vezes a mesma mulher faz o papel de pai e mãe. Se chama pãe. Como também tem os pais, né? A prova é um sobrinho meu. Que tá criando a filhinha dele sozinha. De um aninho. Sozinha. Trabalha na lavoura, lá onde mora o meu irmão. O filho dele, que apareceu no vídeo esses dias aí. E a menininha, ele tá pagando alguém pra cuidar durante o dia. Ele chega da lavoura de noite e leva a menininha pra casa. Um aninho, gente. Pensa que missão, né, tadinha? Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. Um dia ele vai achar uma pessoa bacana. Que queira ser mãe de um anjo daqueles, né? Que queira proteger uma criança, né? Gente. Quase, quase. Já lá você vai. Quatro e pouco da tarde do Brasil. Olha lá, ó, gente. Quanta roupa secando, ó. Primeira cercada, que é as roupas escuras. Aquelas que eu falei pra vocês, do jeito que eu lavo. Elas já tão ali. E olha a sujeira que tá o nosso carrão. Mas faz parte do show, né, motorista? Olha aqui também, ó. Bastante barro por causa daquela rua ali. Da gente que é de terra. Olha aqui, ó. O barro que a caminhonete traz aqui na garagem, né, gente? Depois eu tenho que lavar tudo aqui fora também. Olha aqui dentro da garagem também bem sujo, né? Os lixos que eu já tirei da casa, já tá tudo ali pra pendurar lá fora, né? Bora lá, vou terminar de lavar roupa. Os calçados, gente, eu esfrego eles. Olha os tênis do William. Vou acolmar aqui aí, suzinho, dentro. E enxagou com água limpa. O tênis da Gordia. A Gordia tá fazendo o dito numa lavação de carro, né? Aí já viu. Agora eu centrifugo os calçados junto com os tapetes. Porque não adianta usar uma máquina grande também pra centrifugar. Não tá ligando sem nada aqui. E com certeza estraga ela, né? Condena a vida útil dela, né? Assim. O box tapete em cima, ó. Ó, na máquina grandona, né? Tá louco? Depois você calma tênis no inverno. Outra coisa também que eu sempre faço quando eu chego em casa é limpar a fossa da pia, né? Ui, que negócio de gordura aqui, né? Esse é terrível. Que é o que sai da pia, ó. Aí eu já tenho essa panelinha que fica aqui, ó. pra mim absorver, que é a caixa de gordura que vem ali da pia, né? Toda viagem que eu chego eu faço esse procedimento aqui pra evitar de entupir, né? Deus lhe. Aqui vem toda a parte de restinho de comida, né? Que vai lavar a louça, né? Não dá pra deixar, né? É que é troço louco, troço nojento, né? Joguei uma água lá fora. Eu sempre uso as máquinas, as máquinas. As águas, resto das máquinas de lavar roupa, né? Água suja, que eu já lavo lá fora. Continuando assim aquele processo de economia que eu falo pra vocês, né? Olha aqui, gente, ó. As roupas claras já estão aqui centrifugadas. Aqui já tá os calçados e os tapetes também tudo centrifugadinho. Já lavei aqui fora. O suolho tá limpo. Agora só falta começar aquela geralzinha aqui por cima. Aí já vai sendo... São cinco horas da tarde, praticamente. Acabei de achar três tênis sujos lá em cima, né? Do trabalho do meu filho, ó. Branquinhos, ó. Tá trabalhando com cereais. Enquanto assisti o Luciano Huck, terminando. Ó, galera. Tudo limpinho, tudo organizadinho. Tirado pó. Lixo, louça lavada, afagando. Fogão limpo, limpe a geladeira por dentro. Ó, meti mais fogo aqui agora, que agora começa a esfriar. E o próximo passo agora, vocês nem sabem o que vem pela frente, Brasil. O que vocês acham? Pessoal, já é fim do dia, já tá escurecendo lá fora. Acabei o serviço antes de tomar banho. Eu vou pra aquele procedimento que não pode faltar. Que é o que, Gelinha? Erguei um peso. Então eu já tirei do caminhão. Peso, as caneleiras, tudo. Mas o primeiro passo vem aqui, ó. As cintas da porta-barriga, que eu comento com as meninas do canal. Só que essa aqui já tá muito certa em mim, porque eu magreci 5 quilos agora. Então o que que eu fiz? Peguei uma calça da Gabriela. E eu vou colocar ela aqui. Pra ela firmar. No caminhão também eu tô fazendo assim. Às vezes eu boto até uma toalha de banho aqui dentro. Ó. E aí, meu filho, vamos fazer uma sessãozinha de vamos simular uma caminhada aqui, né? Olha, isso aqui não é barriga. Isso aqui é o... É a calça da Gabriela, tá bom? Então, assistindo a tela, fazer uma meia hora é ser esse aqui, né? O simulador de caminhada. Aí depois eu faço com as caneleiras e peso, né? Andei meia fora de forma aí. Perdi muita massa muscular. É, porque eu emagreço demais. Minha vida é muito é... Estrada, né? Estrada ajuda a gente, né? É... Tem muita... Nossa, a vida é essa. A vida daquele caminhão aí eu digo, é pra poucos mesmo, né? Então... Vamos fazer aquela caminhadinha bem rapidinha, né? É, meninos. É, pessoal. Você tá doido, motores. Fazer o agachamento com o peso primeiro. Tentando botar as regras, né? Galera, agora essa é uma parte na qual eu faço sempre no caminhão. Esse aqui é o que eu mais faço dentro do caminhão, porque essas caneleiras elas são do caminhão. Eu as carrego dentro do caminhão. Aí eu faço quatro de quinze cada... Cada glúteo. É os exercícios que eu fazia na academia quando eu malhava. Eu fiz muita musculação. Fiz sete anos de musculação antes de viajar. Então eu tenho uma massa bem... O meu corpo... Ele pega bem rapidinho a academia, sabe? Tem dias que a gente não tem disposição, né? Aí como eu não tenho problema de balança, aí eu... Pelo menos umas três vezes por semana eu procuro fazer os exercícios, né? Pra manter as curvas, né? Quatro de quinze, tá bom? Foda. Deus livre. Esquenta o corpo. Aí lembrando que o músculo precisa uns quarenta segundos de descanso. Isso é praticamente um minuto. Aí geralmente quando eu tô esperando, eu tô fazendo outra coisa. eu volto pro simulador de caminhada ou eu vou organizando alguma coisa, vou preparando outra coisa pra dar o tempo necessário que o músculo precisa pra voltar a ser incentivado, a ser exercitado. Esse agachamento também é o que é mais fácil de fazer dentro do caminho. e esse aqui, né? Sabe que geralmente o pessoal faz uma base, né? Se eu dar na academia tem alguma coisa pra gente você vai... Opa! Equilibra! Uou! Uou! Equilibra, cheirinha! Bora lá! Um! Também, quatro sessões. Opa! Dois! Três! Eu me apoio muito no calcanhar. Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Brasil! Realizada! Ó! É muito bom! Pra tudo que é exercício agora bota a caneleira também e aí vamos fazer a coxa, tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Chegou essa beira? Acho que chegou a gordinha. A gordinha não quer nem ouvir falar do que é a menina. Tá louca! Tá louca! Tá louca! Tá louca! Aí começa aquela parte, né gente? Coxa! Coxa! Dois! Três! Quatro! Cinco! Eu vou fazendo cinco, 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 cinco! Um! Um! Oi, gordinha! Tô malhando, minha filha! Acho que é fácil ser gostosa em cidade pequena! Eu vou dar um oi aqui! Tô gravando! Viu, gente? Chegou a... A gordinha tava no serviço, chegou com a sarveira lavadinha, pretinho no pneu. Quatro! Dá uma unha, né, gordinha? Oi! Vamos fazer o que? Deixa eu tomar! Nossa, minhas pernas estão mais gramas! Deixa eu me escolar aí! Minhas pernas não tá mais grossa, a perna tá mais gordinha! É, isso é verdade! Você tem que começar a malhar! Barriguinha! Tá? Que barriguinha? Minha barriguinha mais gordinha! O filho dela é gordinha! Ah, que uma garota linda, né? Confortável, né? Sim! Como é que foi o trabalho? Foi bom? Foi bom? Foi mesmo que não teve mais medo! Ai, menos mal, né? É bom trabalhar com o meu cabelo ali! Falei tanto! Ai, preciso tomar banho! Pode ir? Vai tomando! Ela fica assim! Ela joga na área de serviço! Chegou! A gatíssima, né, gente? Esse aqui também é um que eu consigo fazer como meu caminhão não é extremilar na cabina alta então eu consigo malhar dentro do caminhão, né? Que é super alto tanto assim pra cima ainda de mim, né? Então esse é um exercício também que que vocês podem fazer Quando eu não tinha peso na academia eu colocava amarrava um pacote de arroz na perna um pacote de açúcar, tá bom? E corria na pista quando as crianças eram pequenininhas que eu não podia pagar na academia Chegou o foco agora o vídeo usou o foco Eu ia correr na pista, galera pra manter a forma Não tem desculpa pra quem quer tá bem com o corpo, né? E outra coisa também bem importante, né, gente? Alongar Sempre se alongue tanto antes quanto depois Tudo bem certinho aí Tá bom, gente? Esse foi o treino de hoje aí do QTH de sossego As crianças tão em casa Foguinho A casinha tá quentinha esperando as crianças Eu tô morrendo de calor Mas deve estar o QTH aqui em Lagoa, Gabriel Uns 2 graus, 3 graus De frio, né? Não Não? Uns 10? Uns 10? Tá bom? Ó, Bordinha Tá as coisas ficadas ali Eu não quero nada descendo a mesa Já falei Então, seja feliz Que eu sou brabo Sou brabo Tá bom, galera? Tá começando Rodando novela Ô, Deus do céu, né, vida? Assistir novela E não mais é isso aí, gente Agora Não vou tomar chimarrão Agora que é tarde Daí vai Nossa, meu filho Eu não quero, credo Só o X, tô nojo Oi, já chega? Oi, tô gravando Desculpa Tudo bom? Tiago Hã? Você botou no lixo Vem no meu? Sim Muito obrigado Valeu Os amigos do Vini Mostra o cooler Pra eles que eu ganhei Já viram o cooler? Ó Chegou os amiguinhos deles Agora ali Felipe e o Alisson Mãozinho O Alisson Você criou com eles Estudando Nava na garupa Minha quando eu tinha moto Então sempre Sempre os mesmos Amigos de sempre, né, galera? E no mais é isso aí O piniquinho também É o do caminhão higienizado, né? Esse aqui é o piniquinho Do caminhão, meninas É É um pote de creme Ó, de cabelo Tá bom? Virou meu pinico Porque ele tem tampa Aí eu coloco ele Dentro da bolsa de banho E eu levo pro banheiro Pra fazer o descarte do xixi E higienizá-lo Sempre tá no cheirinho Do caminhão Se não higienizar Tá bom, meninas? Beijo, Brasil Boa noite Espero que vocês tenham gostado Um pouquinho da minha chegada em casa Eu sou muito acelerada Acho que é por isso Que eu emagreço Que eu perco peso Porque O meu cérebro Ele não para nem Quando eu tô dormindo Penso, penso, penso Eu quero fazer uma coisa Eu quero fazer outra Eu vou fazendo E quero fazer tudo E faço tudo Graças a Deus Tudo certo aí Amo vocês Amo vocês Amo vocês